Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e hoje nós vamos passar para mais um vídeo aqui no canal. E o tema ainda é o tema na roça. E você deve estar se perguntando, mas Marli, acabou o mês de junho, nós estamos em julho. Sim, mas tem pessoas que fazem a festa julina, tem pessoas que fazem a festa agostina e tudo bem, porque você tem que procurar o melhor mês para que você possa estar fazendo essa festa na roça. Ainda bem que nós temos essa opção, tem gente que faz até, como eu já falei, a festa agostina. E às vezes, agora em julho, vai ter as férias das crianças no colégio e você quer reunir a família, os amiguinhos dos seus filhos, os netos, alguns amigos. Então, por que não fazer nesse tema que é tão gostoso, umas comidas típicas dessa época? É o canjicão, é a canjiquinha. Como uma amiga falou, que ela viu um vídeo aqui, eu falando sobre as guloseimas também, né, dessa festa na roça. Ela falou, ah, faltou o aipim com melado. Realmente, muito tempo, gente, que eu não como o aipim com melado. Depois você comenta aqui se você tem esse costume aí na sua cidade, na sua região, de comer o aipim com melado. Então, enfim, são muitas comidinhas gostosas, que a gente pode estar reunindo a família com esse tema. Tem tanta coisa, né, que a gente pode usar na mesa posta, tanta criatividade. E neste vídeo eu estou mostrando para vocês muita, assim, uma decoração que eu achei que ficou bem criativa, né? Como eu sempre digo, a gente tem que olhar para a natureza com o olhar observador e mais sensível e trazer o que a natureza nos oferece para a mesa posta, para nos ajudar na decoração. Então, eu espero que você goste desse vídeo. Preste atenção, né? E quando você começar a ver esse vídeo, logo no início, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E quando terminar de ver o seu comentário, que para mim é muito importante. Se inspire, porque esse é um serviço muito bom. Por quê? Se você vai receber, vamos dizer, sua mesa comporta quatro pessoas sentadas de uma maneira confortável, né? Aí você quer receber, por exemplo, seis pessoas. Aí você não vai ter como, né? Acomodar todos na mesa. Então, o serviço americano é a melhor opção. Eu fiz para seis pessoas, tá? Para que você possa tirar de inspiração, de exemplo, ver como eu fiz. E ali eu estou explicando tudo direitinho, ok? Então, vamos lá ver como ficou esta mesa? Então, vamos lá. Vou dar uma geral aqui de como ficou essa mesa, para que vocês tenham uma ideia de toda a decoração, de toda a arrumação. Para que vocês possam estar replicando também aí na casa de vocês. Então, deixem de fazer uma vezinha de festa na roça. A gente tem junho, julho, tem até festa agostina, né? Agora, então, no momento que for melhor para você, esteja reunindo a sua família à mesa, fazendo uma festinha na roça. Lembrando que essa mesa é um serviço americano. Quando você vai receber? Essa mesa eu fiz para seis pessoas, só para estar representando aqui para vocês. Mas, se você vai receber dez, doze pessoas e a sua mesa não comporta esse número de pessoas sentadas, você pode optar por esse serviço americano, onde estão dispostos todos os alimentos, utensílios, talheres, copos, guardanapo, pratos. E a pessoa vai ali servindo. Caso também não dê para que você coloque todos os alimentos na mesa, você também pode estar contando com uma mesa de apoio, um balcão, e tendo essa mesa aí principal mais ornamentada. Então, vamos lá. Como eu fiz esse arranjo aqui, muito simples, você pode estar replicando na sua casa. Isso aqui é uma fruteira de ferro que eu tenho, bem rústica. Coloquei em cima desse banquinho, olha, um banquinho que eu já uso mesmo para fazer decoração. Coloquei as espigas de milho, abriu um pouquinho. As folhinhas da peperônia que está aqui, olha, dessa plantinha, eu trouxe um pouquinho para cá para fazer parte, né, do arranjo. Isso aqui, gente, olha, dessa atividade e criatividade. Isso ali é a aba de um chapéu que eu recortei e fui colando com cola quente aqui, dando esse contorno nessa barca de coqueiro, que na realidade eu ia falar na fruteira, mas não, a fruteira só serviu de apoio. Isso aqui, olha, uma barca de coqueiro. A gente pega por aí nas nossas andanças, né? Vamos endireitar um pouquinho aqui esse milho, botar ele mais bonitinho ali. E, como eu sempre falo para vocês, olhando para a natureza, com o olhar mais observador e sensível, você encontra várias coisas na natureza que você pode trazer para a mesa posta. Trazendo, assim, né, mais vida para a mesa. Traz mais aconchego, né, as plantas, as coisas que a gente encontra na natureza. Então, eu coloquei isso numa barca, como eu falei aqui, de coqueiro, as espigas de milho, com essa aba do chapéu que eu recortei. Coloquei em cima dessa fruteira para dar um apoio mais à altura também usando este banco. Usei um banquinho menor, olha, fazendo esse degradê de altura, ó, alto e baixo. E olha aí a criatividade e versatilidade outra vez. Olha o que serviu de cachepô para essa plantinha. Foi a parte da cabeça, onde a gente colocaria a cabeça, no chapéu. Olha, serviu de um cachepô. Peguei essa chita, que é um trilho, e fui trazendo ela pelo meio da mesa com este caimento. Voltando lá, usei essa bolsinha de palha com os guardanapos. Pode ver que a palheta que está mais chamando a atenção aqui nessa mesa é vermelho e azul, e um pouco do verde, né? Então, o que eu quis chamar mais atenção aqui foi no vermelho e no azul. Coloquei esses guardanapos porque o guardanapo de tecido, ele dá altura, ele fica mais imponente para que a gente venha decorar. Ele nos ajuda na decoração, principalmente nesse caso aqui dessa mesa de serviço americano. Então, eu coloquei. Mas você pode estar colocando, caso você goste dessa ideia, para dar mais essa altura, decorar com o próprio guardanapo. E você pode estar deixando o guardanapinho de papel num balcão de apoio. Trouxe aqui, ó, essa tábua, né, de carne, que ela só é usada para frios, para decoração. Coloquei esses copinhos, porque, né, fecha na roça, perde mais os copinhos do que a taça, mas você pode estar usando a taça também sem nenhum problema. Aqui, ó, esses dois copinhos aqui é bem da roça, né? Esse americano. Mas eu não tinha vários, então misturei aí. A gente pode estar misturando. Você vê que os dois são diferentes, mas estão ali de acordo porque é transparente. Peguei o guardanapo vermelho, dei um nó e coloquei aqui para dar esse detalhe. Você pode ver que tudo que eu vou te mostrar aqui tem um detalhe. Olha, a bolsa eu peguei uma malha azul, entrelacei ali e dei um laço. A tábua de carne, eu dei esse nó com o guardanapo vermelho. Aqui, vamos lá. É um organizador de palha, que eu também coloquei de cabeça para baixo. E olha o detalhe aí também das fitinhas vermelho e azul, dando esse lacinho com esses potinhos que são uma graça, gente. Olha, que gracinha. Ele já vem com esse. É só encaixar aqui, ó. Você compra em papelaria e a fogueirinha já vem ali para você colocar um arroz doce, uma papa, né? Uma canjiquinha, um canjicão, o que vocês quiserem colocar aí. Eu achei uma graça. Eu coloquei em cima desse organizador, com esse detalhe também do lacinho. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para esses detalhes? Porque esses detalhes fazem toda a diferença. Essa tábua ficaria legal ali sem esse guardanapo dando um nó vermelho? Ficaria, mas ficaria um pouco sem graça. Então, dentro da palheta, você escolhe ou um guardanapo, uma malha, fitinhas, e vai dando todo esse charmes, fazendo as fofurices, né? Essa bolsa de palha, também peguei um guardanapo quadriculado, só passei em volta, entrelacei, né? E coloquei essas pipoquinhas. Gente, olha que charme. Olha que legal. Olha, a mesma estampa do papel da pipoca é a mesma estampa da chita, que eu botei aqui. Quando eu fui comprar um saquinho para pipoca, eu vi esse. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu não acreditei. Eu fiquei tão feliz. Porque, olha, sem combinar, sem nada, encontrei aqui na minha cidade, que é mais difícil da gente encontrar as coisas. Olha que lindo. Então, eu achei muito legal. Botei as pipoquinhas aqui, né? Com charmezinho aí. Peguei a minha tábua, que eu costumo sempre fazer, tábua não, bandeja, que eu sempre faço a bandeja, né? Bandeja posta. Coloquei de cabeça para baixo também. Coloquei os pratinhos de sobremesa. Esse canecão ágata com os taleres. Coloquei esse peãozinho em uma lanterna, né? Bem de acordo. Os pratinhos de sobremesa, como já falei. E a gente pode sim estar misturando as louças, gente. Olha, eu só tenho dois desse imitando o bambu. Eu botei esses dois e mais os brancos embaixo. Então, você pode estar misturando desde que esteja de acordo ali, não saindo muito fora, né? Das cores que tem na mesa. Nós temos também essa sopeira branca, então, o pratinho aqui todo branco, ou com esse bambuzinho em volta, né? Fica tudo de acordo, porque os taleres também são de bambuzinho. Olha, imitando o bambu, né? Coloquei esses dois chapéus. Um com lacinho vermelho, outro com esse viés, fazendo esse detalhe aqui de branco e azul, dentro da palheta. E assim ficou, né? Essa mesa. Como eu já falei, a sopeira aqui, em cima desse descanso também, que é de palha. Coloquei a concha, né? Pra ficar de apoio aqui, pra não sujar a sua roupa de mesa. Pra botar essa folha de cerâmica verde. Enfim, ficou tudo combinando, tudo conversando, não é? E ficou tudo harmônico. Eu gostei muito. E se você assistiu o vídeo até aqui, né? E vamos ter mais, porque daqui a pouco vou estar aí perguntando tudo direitinho a vocês, o que vocês acharam. Então, mas se você já assistiu até aqui, é porque você está gostando desse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar, pra que outras pessoas possam ter inspirações também, né? Pra estar fazendo uma festinha na roça. E quem sabe, você vai ser até convidado, né? Você passa pra uma amiga, pra alguém da sua família, e ela vai fazer, vai te convidar pra ajudá-la, arrumar, ou então pra ir lá, estar se deliciando com ela, numa festinha na roça. E aí, meus amores, gostaram da mesa? Ah, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Gostaram da inspiração daquela barca de coqueiro, né? Que eu usei ali com as espigas de milho, da aba do chapéu que eu cortei, coloquei fazendo esse contorno, né? Então, tem várias ideias ali, que você pode estar se inspirando, né? E da minha ideia, da minha inspiração, vocês criarem outras coisas, né? Gente, eu tenho esse prazer de estar filmando tudo que faço pra que vocês possam se inspirar, tenham esse prazer de trazer, né? Resgatar, realmente, esse hábito da mesa posta. Porque na mesa posta, né? Deus se agrada demais desta união, deste compartilhar na mesa posta, né? E na mesa posta, você, sabe, tá ali numa conversa agradável, você ri, você brinca, você chora também, por que não? Às vezes, desabafando, você se sente mais à vontade na mesa pra estar desabafando, falando algo, né? Que talvez você, no normal, sentada na sala, no sofá, né? Da casa da pessoa ou do seu familiar, você não falaria. Mas a mesa tem, sabe, essa essência gostosa, porque Deus está sempre à mesa conosco. Nunca esqueça de chamar Ele pra ser o primeiro convidado a estar na mesa. Eu espero que você goste, realmente. Não esqueça de deixar o seu like, que isso me ajuda muito no meu trabalho, de compartilhar, de comentar, porque é através do feedback de vocês que eu, é um termômetro pra mim, né? Que eu vou saber se está agradando ou não, né? Críticas construtivas, né? Também sempre é muito bem-vinda. E deixe também nos comentários que tipo de vídeo você quer ver aqui, né? Que tipo de mesa você gostaria que eu fizesse, né? Com algum tema ou te explicasse alguma coisa, estou aqui à disposição. É só vocês deixarem nos comentários. Ah, e se não me seguem no Insta, lá eu sou arroba Marli Meza Aposta. E siga por lá também, deixe os seus comentários lá, qualquer coisa pode falar comigo pelo direct, que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo vocês. Tchau! Até o próximo vídeo!